Música O CETISM inaugurou em cerimônia oficial no dia 20 de outubro o Estúdio Sabe, que leva o nome do cineasta e diretor gaúcho Sérgio de Assis Brasil. O espaço está disponível para a comunidade acadêmica para a produção de audiovisuais educativos. O estúdio faz diferença na educação à distância, mas não só na educação à distância, como a educação como um todo. A educação presencial também precisa ser mediada por tecnologias. E esse estudo vem contribuir para que a educação possa ser transmitida, possa ter conteúdos mais adequados para os alunos, que o vídeo permite essa interação, essa facilidade. Então ele é muito importante para a população daqui, da região, como também de toda a comunidade escolar. Desde 2007, quando a Rede E-Tec foi instituída, e o Colégio Técnico Industrial começou a atuar no ensino à distância do ensino profissional. Nós produzimos material didático à distância para muitos lugares, muitos institutos do Brasil. E isso era um sonho, esse fechamento de produção de vídeo-aulas era um sonho que hoje está se tornando realidade. O estúdio SAB começou a ser construído no final de 2013 e tem uma área de 565 metros quadrados. A construção foi pensada de forma sustentável. A energia elétrica utilizada no edifício provém de 40 painéis solares instalados no telhado. O prédio contém um sistema de reaproveitamento da água das chuvas, com um tanque de 30 mil litros de capacidade. A água coletada é usada nos banheiros e na limpeza do local. Como nós temos o curso de automação industrial, a gente procurou aliar o nosso conhecimento, os nossos cursos, nessa intenção de torná-lo autossustentável. E isso foi feito graças ao financiamento da Rede E-Tec, nos recursos que nós tínhamos, e ao conhecimento produzido pelos cursos de automação industrial e os cursos de mecânica também e os outros de eletrônica e eletrotécnica que nós temos aqui no Colégio Industrial. O CETISME também inaugurou o prédio de laboratório 5D, que começou a ser construído em 2014. Esse espaço aqui, além do estúdio, é um prédio que estava previsto ainda desde o projeto Reúne aqui do CETISME. Então, ele vai atender também a uma necessidade que nós tínhamos de um espaço para os alunos, onde eles vão poder ficar nos intervalos das suas aulas, enfim, durante o almoço. A gente vai ter aqui uma sala de estudos, vai ter o diretório acadêmico funcionando aqui. A gente tem salas onde funcionarão os projetos acadêmicos, como o Calderio Botes, o ECO CETISME. Tem um laboratório de informática, onde eles vão poder utilizar. Tem aqui a cantina. E além de toda essa área aqui embaixo, onde eles vão colocar bancos, enfim, espaços de convivência, onde eles possam descansar, estudar, enfim. Nos outros andares desse prédio aqui, a gente tem, então, laboratórios de ensino, salas de aula e salas de professores, além de salas para bolsistas, enfim. Que vão atender, então, também a esses projetos dos professores e dos cursos de, em especial, o curso de redes, de computadores e de eletrônica industrial. Tchau. 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 Tchau.